O que é isso? 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 Descenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá tudo bem, tá tudo bem Aguenta bem Valeu Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Prepare a bomba Início da rodada Bomba de querida Bomba de querida Lançando granada Lançando granada Lançando granada Forçando granada Bomba plantada Granada Lançando granada Lançando granada Equipe inimiga eliminada Plante a bomba Negativo Início da rodada Bomba de querida Bomba plantada Bomba plantada Bomba de querida Abreu Fique boiling Abreu Ele Abreu restante Abreu Ong... Tchau, tchau. Perdemos a rodada. Bomba desarmada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Descendo os locais de instalação da bomba. Bomba plantada. Lançando granada. Granada. Lançando granada. Granada. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Bomba plantada. Lançando granada. Lançando granada. Casta granada. Casta granada. Casta granada. Alcantando granada. Rodada. That's the same. No. 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 Atenção da bomba. Início da rodada. Início da rodada. Atenção da bomba. Início da rodada. Já era! Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Atenção da bomba adquirida. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Plante a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Bomba plantada. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Início da rodada. Início da rodada adquirida. Vambora! Vambora! Bomba plantada. Bomba plantada. Bomba plantada. Del Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Granada! Bomba plantada. Granada! Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Pronta! Br caisinha senaire para ajustar o tempo. Profei inimiga eliminada. Pronta! O que é isso?